Ok, trabalho cumprido, terminamos a casa, a limpeza, olha que bonito, acabei de arrumar a cama, olha quem vem se desfrutar do meu trabalho, essa bela, linda, né, gostosa? Aqui a casa agora foi terminada, está limpa e organizada, é assim que ela gosta, tem coisas que não pode tocar e nem mover, que elas não deixam, mas aí está, trabalho cumprido, tapete lavado, limpinho, cheiroso, olha gente, esse é o trabalho da Rosas Clean Service, aqui está o nosso trabalho, agora estamos terminada essa casa, já estamos partindo para uma outra casa, para mais uma limpeza da casa e mais uma lavagem de carpete, prometi a vocês que quando eu terminasse de limpar e organizar, eu mostraria o fim de tudo limpo, tudo organizado, esse é o nosso trabalho no dia a dia da Rosas Clean Service, aqui está, tem coisas que a gente não pode tocar, igual essas roupas eu não dobro, elas lavo, elas que guardam, isso não é trabalho meu, meu trabalho é limpar e organizar o que elas permitem, até aonde elas permitem, aqui está um banheiro terminado, tudo limpinho, cheirosinho como elas gostam, aqui está a office dela, também tudo, tem coisas que não pode tocar, então a gente respeita o limite e o que elas falam, quando você entra numa casa dessa, você pega uma casa dessa, elas falam, não toque aqui, não toque aqui, então você tem que respeitar o limite do cliente, o que eles pegam, às vezes a gente tem vontade de fazer, de terminar, para organizar tudo, mas eles não permitem, eles não aceitam, ok? Então aqui está, esse é o nosso trabalho, trabalho, se você gostou desse vídeo, ou vocês querem mais alguma coisa, falar mais alguma coisa do nosso trabalho, não se hesite, fale, pergunte, dê sugestões e também não se esqueça, assina o sininho aí, aperta aí, ó, se inscrevam para esse nosso conteúdo chegar para mais pessoas, para que tem interesse de aprender ou querer saber mais daqui sobre a América, esse é o trabalho da América, a América é boa, ela é doce, igual rapadura, mas não é mole não, todo mundo pensa que é mole, não, eu amo a América, 15 anos de América é porque, aqui é bom, né, se ela fosse, então eu já queria ir embora, mas não, está tudo bem, graças a Deus, então é isso, gente, estamos indo, obrigado, valeu, mas cutuca aí, ó, aperta o sininho, se inscrevam e dê sugestões, beijos!